Bom dia família, tudo bom com vocês gente? Bom dia meus amores, tudo bom com vocês? Olha essa princesa pra dar bom dia aqui também, que tá comendo um moranguinho de café da manhã. Olha isso aqui, saudável. E olha a posição, olha a posição que come. E o pai dela? Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês hoje. Essa madrugada eu nem consegui dormir direito, gente. Nem eu também. Te juro pra vocês, pensa numa ansiedade que eu acordava toda hora preocupada com o horário, pensando que já passou a hora pra ver no celular que hora que era. Mas explica por que aqui, né? Como vocês virem no título, hoje é o dia de fazer ultrassom. Então hoje é o dia da gente saber quantas semanas eu tô exatamente. Escutar o coraçãozinho. Escutar o coraçãozinho do bebê. Então, gente, eu tô muito feliz, mas tô muito nervosa também, sabe? E... Não, é tudo... É tudo um trauma, né? É um trauma. Então tipo, eu passei a noite inteira pedindo pra Deus, passei a noite inteira orando, e vinha cada sonho na minha cabeça. Então tipo assim, querendo ou não, a gente é traumatizado, sabe? Que a ultrassom... Que a ultrassom, quando a gente descobriu que eu perdi o bebê, então aquela ultrassom me traumatizou em fazer outras ultrassons, entendeu? Então eu fico assim, ai meu Deus. E tô muito nervosa. Aí acordei bem cedo, tomei um banho, já coloquei uma roupa assim, bem de gravidinha, uma calça com uma aberta. Já tô nessa vibe. E aí a ultrassom tá marcada pras 10h30 da manhã, agora é 9h, a gente vai tomar o café. Então a gente levantou tudo mais cedo. Dá pra você ver a nossa cidade, a gente levantou muito cedo. Então já faz um tempo que a gente tá aqui, vamos tomar o café agora. E aí eu vou gravar pra vocês lá, a gente vai gravar lá o consultório, vamos gravar dentro da sala, pra vocês verem também o coraçãozinho do bebê, pra vocês verem o médico falando. E é isso aí, eu acredito que vocês também estejam ansiosos junto com a gente. Então bora lá com a gente. Chegamos aqui, gente. E a Laurinha, ela vai ficar aqui na frente, que tem uma pracinha com o João. Dá oizinha aqui, João. Oi, bom dia. E a Laurinha tá de óculos, filha. Gente, olha que lindo parquinho que tem aqui na frente. Bem bonito, então vamos lá, amor. Aqui está a minha ultrassom antiga. Uma hora que já me deu até dor de barriga. Dor de barriga? Nervoso. Bora lá, gente. Chegamos, gente. Deixa aqui. Fazer a ficha aqui agora. Pode ser, então, essa feira? Sim. Ah, sim? Ah, sim, sim. Que emoção. Tá feliz, não? Não. Nossa, meu Deus. 159 batimentos. É, 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 é. Marmosa. Família, você não imagina a emoção que a gente tá aqui. Graças a Deus, tá tudo bem. E tá, tá de sete semanas e quantos, doutor? Cinco dias. Sete semanas e cinco dias. E eu pensando que eu tinha emplacado dois, né? Mas graças a Deus, sim. Nossa, eu tô muito feliz, cara. Muito feliz que tá tudo bem. Graças a Deus. Tá coladinho, não tem nada de descolamento, né? De placenta, nada. Tá tudo certinho. Tudo uma benção. Gente, eu vou deixar aqui no Instagram, aqui na descrição, o Instagram do doutor também, tá? Gente, eu vou mostrar ali pra vocês agora. Tá mais calma? Tô, mais calma. Meus amores. Gente, eu não sei nem explicar pra vocês a nossa felicidade, como a gente tá feliz e aliviado. Gente, eu tava tão nervosa. Tô, gente, vocês não tem noção o quanto que a gente tava nervoso, o quanto, vocês não tem noção. A Anny tava tremendo, eu também. A gente teve que escutar o coração, a gente teve que ver, perguntar tudo o que a gente queria perguntar depois que a gente foi gravar, entendeu? Meus amores, então a história de sete semanas e cinco dias. Nossa, já tá bem grandinho, já, graças a Deus e tô muito feliz, gente. Graças a Deus, gente, tá tudo bem. Em nome de Jesus Cristo, Deus vai guardar essa gestação maravilhosa. Se Deus quiser. Olha as suas fotinhas, gente. Depois ela vai mostrar pra você. Tem coisa que eu vou mostrar agora. Esse doutor é... Esse doutor, gente, ele é tão bom, tão maravilhoso, que ele deu pra gente aqui duas fotinhas em 3D. De brinde. Olha que ideia isso. Olha lá. Olha só. Ó. E aqui, cadê aquela... Aqui, ó. Essa daqui, ó. Olha. Não é linda? Gente, eu vou deixar aqui na descrição abaixo o endereço certinho, acho que é o consultório. Sim. Você que mora na região aqui, gente, quer vir. A gente tá divulgando, gente. Por quê? Porque ele é muito, muito bom, entendeu? Ele é muito simpático. Explica tudo. E deixa você à vontade, sabe? Gente, ele é muito bom, maravilhoso, entendeu? Agora, vamos pra casa. Vamos lá, que a Laurinha tá esperando. Tá esperando. Cadê a Laurinha? Vem, pô, vai, vem. Ela vai lá, do outro lado. Tira a bota? Querido. A mamãe tira a bota, vai ficar lá. Filha, cadê a Laurinha? A mamãe tira a bota, vai ficar lá, gente. Laurinha! Oi! Oi! Bom dia, meus amores, tudo bom com vocês, gente? Hoje é domingo e agora eu sentei aqui um pouquinho pra atualizar vocês e explicar pra vocês direitinho sobre as minhas semanas de gravidez, porque eu fiz aquela alteração, gente, na quinta-feira, entendeu? Então, esse vídeo que vocês viram aí no começo foi gravado na quinta-feira, então olha o tanto de dias que passou. Hoje eu tô gravando esse vídeo pra vocês no domingo, então pra vocês entenderem sobre esse negócio de semanas, eu vou explicar pra vocês, então, direitinho sobre os dias. Vocês acompanharam aí no começo do vídeo a nossa alegria, a nossa felicidade e o nosso medo também. Mas agora, então, eu vou explicar pra vocês, gente. Então, na quinta-feira, eu fiz essa ultrassom, eu estava de sete semanas e cinco dias, certo? E aí, então, eu arredondei as oito semanas no sábado, certo? E aí, então, no sábado eu arredondei oito semanas. Hoje, domingo, eu estou de oito semanas e um dia. E amanhã, quando você estiver assistindo esse vídeo, eu vou estar de oito semanas e dois dias, gente. Só pra vocês entenderem. Porque esse negócio de semana, gente, é complicado. Mexer com semana de gravidez, gente, dá um trabalho. Tem gente que não entende esse negócio de semana com meses. Mas, enfim, semana de gravidez é o jeito que a medicina conta, é o jeito que todos os médicos ensinam a gente a contar. Mas o povo antigo, né, as pessoas antigas contam como meses. Mas, enfim, é uma bagunça. Mas eu vou contando como semanas porque é o jeito que o médico ensina pra gente. E já que hoje é domingo, vocês perceberam que o Reginaldo não está aqui, a Laurinha também não está aqui, eles foram ali, gente, comprar um frango assado. Porque hoje me deu uma vontade louca de comer frango assado, gente, no almoço. Agora é onze e meia e eu ia começar a fazer o almoço agora. Aí eu falei pra ele ver se tem frango assado lá primeiro. Aí ele foi lá ver se ainda tem, né, gente? Porque frango tem que comprar mais cedo, né? Então ele foi lá, aí eu vou esperar ele voltar e vou começar a fazer o almoço. E aí a gente vai gravar um pouquinho do nosso domingo pra vocês. Vou mostrar pra vocês aqui agora o nosso almoço de domingo, gente, que eu tô aqui, vocês não têm noção, o cheiro que tá essa cozinha. Com essa delícia desse frango assado. Tô sentindo o cheiro de lá de fora, hein? Você tá sentindo o cheiro, gente? Você tá vendendo o carro. Eu falei pro Reginaldo que estava com vontade de comer um frango assado. Ele foi lá comprar um frango assado. Olha que delícia, gente. Não, eu sou apaixonada por frango assado. Ah, e além do frango assado, ele me trouxe uma costela assada, gente. Olha essa costela, gente. Não, olha isso aqui, meus amores. É pra esquecer que eu sei. Olha só, gente, nossa. Aí eu fiz uma saladinha de vinagrete, que é de tomate, pimentão e cebola. Fiz uma couve refogada, né, pra ter ali. E um macarrão. Opa, peraí. Uma couve refogada, cheia de vitaminas aqui, né, pra gravidinha. Aí falando em vitaminas pra gravidinha, eu vou mostrar o que o Reginaldo me faz tomar todos os dias. O que, Reginaldo? Beterraba? É. Beterraba com laranja. Beterraba com laranja, gente. A gente não sabe nem falar, mas ele manda eu tomar todo dia. Não, porque é bom. A moça já fez sua vitamina? A moça já tomou vitamina hoje? Gente, aqui está. Tô tomando por dia um copo de vitamina de beterraba com laranja. Às vezes eu falo de beterraba com couve. Eu só quero o seu bem, Anny. Eu sei. Eu só quero o seu bem, entendeu? Muito obrigada. É por isso que eu te alimento bastante, pra você ficar bem gorda, sabe? O quê? Bem gorda, bem saudável. E aqui temos um arrozinho de leio, um arrozinho branquinho, um feijãozinho que eu cozei ontem. Hoje a gente não fez macarrão, né? Pior, então isso que eu ia falar. Por que a gente não fez macarrão? Porque não é como é o macarrão sexta-feira, né, amor? É. É, aí eu já fiquei meio enjoada no macarrão. Então eu falei, vou comer um arrozinho, um feijãozinho, uma saladinha, uma couve, um frango e ele vem de presente e uma costela. Eita, amor. Oh, amor. O que você fez? Eu não gosto. Tá vendo? Você quis roubar o frango, levou só o outro. Essa coxa é minha, Anny. A coxa é minha. Nossa, então, Anny, vamos comer. Vamos comer, vamos comer. Bora comer. Família, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Esse vídeo foi muito, muito especial pra gente. Vocês, já falei e vou repetir. A gente tava muito nervoso, mas graças a Deus, a gente deixou na mão de Deus. E não vai ser fácil, gente. Uma coisa que eu falo pra vocês. Todos os dias, pra dormir, tá sendo difícil. A gente ora, perde a Deus, porque a gente fica sempre nervoso. A nossa vontade é fazer ultrassom todos os dias, entendeu? Por mim, eu fazia todo o dia. Entendeu? Então, é um trauma que a gente teve, né? Um trauma, né? Então, a gente tá orando muito e pedindo pra Deus não deixar a gente entrar nessa pilha, entendeu? De ficar... Pra ajudar a gente, dar paz pra gente. É, dar paz, tudo. E sabe o que acontecer? Igual a gente entregou na mão de Deus e confiando em Deus. E a gente quer que Deus dê paz pra nós. A gente confiar e, tipo, não ficar se preocupando em querer fazer pra ver se tá tudo certo. Se tá batendo o coração. Se tá entendendo? Então, a gente tá pedindo muito pra Deus. A gente ora, gente. Além de todas as noites, de madrugada. Eu tô acordando de madrugada, gente. Que... De tão preocupado que eu tô, eu acordo de madrugada e fico orando, 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 orando. Entendeu? Mas Deus vai dar... Já deu a vitória. Vai dar não. Já deu a vitória pra nós. Tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham ficado felizes com a gente, entendeu? E... E é isso, gente. Siga a gente no Instagram. É. Se inscreva no canal, gente. Deixa o seu like. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Um beijo, tá, gente? Fica com Deus, tá? E uma ótima semana pra cada um de vocês. Beijo. Olha lá, a Laurinha gritando. Tchau. 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 Não tem nem problemas at all Just não get enough of me